A culpa é direita aqui na margem? Não é direita. Ai, não tem, né? Ai, é tu não falou... Tu ajeita e a culpa é de quem bota... Olha, o passarinho veio me falar, que a mãe tava reclamando do meu serviço, então eu queria falar com ela. Não, ela não tá, não. Ela foi lá no dente, te botar a dente, meu cara de cortar... A mãe que se eu fosse você, não é minha aqui, não, que ela... Tá falando, tá? Mamãe, deixa eu dizer, ela tá com os remédios dela mais, não? Não. Entra, minha mãe não toma remédio, não, meu amor. Minha mãe não é louca, não, não entendi. É, ela só aparente sempre. É, né? Eu pensava que ela tinha deixado de tomar, que ela tava tomando os remédios direitinho, mas ela deixou ele tomar, parou, né? Quando ela souber isso aqui, ela ia te procurar, tu te avisando, viu? Então eu digo ela que mais tarde eu venho aqui, quando ela vem do dentista, viu? Tá certo? Tu acha que é pra ele vir? Não, não, viu? Não, não fui. Não, eu vi. E o que foi que tu viu? Meu menino me mostrou ontem, meu amor. O quê? Mostrou o quê? Que ela tava reclamando que a vida tá se balançando. Tá balançando? Ela tá andando, amor. Tá engatinhando. Ele vai voltar? Ele é muito corajoso. Se você nem vir, ele não acorda. Por quê? Já sabe. Do jeito que tua mãe tá hoje. É. Eu vou sair daquele carro que vai sair. Não vê não, meu filho. Não vê não. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ai, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde e boa noite. Ai, gente. Ai, gente, ontem eu dormi tão tranquila, assim, com a sensação de dever cumprido, missão cumprida. Que a gente, assim… Ai, ontem a gente fechou. Ontem o Brasil se uniu por um propósito. Gente, assim… Ai, eu fui dormir tranquilo. Vocês tiveram um sono tranquilo. Hã? Já saiu. Então, ó, cada um no seu quadrado. Deixa ela lá, que agora a gente tem outra missão, que é tirar o pró-bosta. Depois a Lumena e assim vai. A tua hora tá chegando, pró-bosta. Já falei que eu fico chocado com vocês, né. Eu já falei, assim, não é normal. Ontem eu fiz uma live. Eu vou deixar a live aqui no próximo story. Ontem eu fiz a live da eliminação da Carol, em tempo real. Gente, muita tiração. Mãe, o homem da máquina veio aqui e ele disse que quando você tiver, ele vai voltar aqui, que ele quer falar com a senhora. Que o problema da máquina não é ele. O problema da máquina é a senhora e o pessoal daqui de casa, que não sabe botar a roupa na máquina direito. Tu acredita? Diz que quando… Ele disse que a conversa que ele quer ter é com a senhora. Entendeu? Frente a frente, olho a olho. Eu falei, não venha não, meu senhor. Não venha não. Ele disse, eu venho. Outra, mãe, ele disse que pra ajeitar, a senhora tinha que dar mais 500 reais. E aí, mãe? Tá mal, mas não vou dar, não. Já dei na primeira vez. Agora a senhora vai ficar com esse bucho aí pra senhora resolver, tá? Diga a ele aí que eu não tô dando meu priquito, não, viu? Pra tá pagando um conserto de máquina, não. Porque se eu tivesse, eu comprava, era outra nova. Nós não sabemos lavar a roupa na máquina, então ele vem lavar nossas roupas todo dia. Que se ele sabe. Outra coisa, outra coisa, mãe. Ele, não sei se a senhora ficou sabendo, mas ele perguntou se a senhora tava tomando os remédios da senhora. Como se a senhora fosse louca, como se a senhora fosse doida, tá? Acredita? Ele disse, fala da puta. Não sabe ajeitar nada, só tá comendo o dedo da gente. Tá vendo a cara dele aqui, parece um besouro com esse óculos aí. Que diabo de rixada é essa? Parece uma galinha. Mas, amiga, eu não sei se é realmente em gardenal, mas... O quê? Não sei se realmente é um remédio, tá? Calma, mãe. Quando ela vem aqui e tira um comprimido, ela fica zen, zen, viu? Eu acho que é gardenal mesmo. Que guarda... Tá dizendo que, mãe, toma guarda enal? Exatamente. Pra onde? Quem morreu? Realmente, amiga, quem foi que morreu, hein? Morreu. Tu tem refédia dos meus looks. Ah? Todo mundo estendendo, do meu corpo, da minha cintura, ó. Que isso aqui esconde, eu faço assim, ó. Autoestima, né, amiga, que fala? É, autoestima. Autoestima e muita coragem, porque a noção passou, foi longe. Não, não, não. Ah. Amigo, mas por que tu só encontra gente assim? Gente assim como? Não é normal dos meus looks. Não, não, não. Gente, como, hein? Ah. É, estilosa, bonita. É educado, como? Colçando o cu, é, mim? Sou nem pôr. Chufé, irmão. A gente tá produzindo aqui um vídeo, mas vou explicar pra vocês como é que vai ser essa brincadeira, ó. O nome da brincadeira é mesa premiada cheque. Como é que funciona pra vocês entenderem, ó. A gente tá aqui com a latinha. Aí a gente vai, ó. E vai jogar. Aonde a latinha parar, é onde vai ser o prêmio, ó. O prêmio tem o quê? Tem torta na cara, tem iPhone. Torta na cara. Chocolate, dinheiro. Torta na cara. Ou seja, aonde parar, amor, vai ser o prêmio da pessoa. E aí vai ser tudo. E uns canos, vou mostrar algumas coisas pra vocês. Não tudo. Quer ver o vídeo todo? Depois eu digo onde é que vai sair. Ei, mulher. O homem da máquina vem já já, viu? Consertar a máquina, ele disse. Eu tô conseguindo abastar. Não, mulher. Ele vai... Mãe, ele vai ver esse story, mãe. Ei, mulher, quer isso? É só 500 reais, mãe, que ele quer. Ele aceita o cheiro de carne. Pois deu o seu, cheiro de carne. Ele aceita o que, Ju? Cheiro de carne. Aí. Não, porra que não parte o cheiro de carne. E a senhora foi pra onde? O quê? Vai pra carradinho do dente. Não, meu amor, eu não tô fazendo nada. Eu vou pra lá, eu vou passar, eu vou passar. Eu não tô fazendo nada. O quê? Mãe, ele disse que a senhora dando uns 500 reais. Deixa a máquina da senhora novinha. Deu um recado aqui pro amor. Não tá esperando o recado da senhora faz tempo, mãe. É, porque não é. Pode ver, não. Eu contei quem pode dar, não. Mãe, ele tá esperando uma resposta. Eu tô dando já. Então não é pra vim. Não vai, não, contei. Eu posso dar uma fila, quiser, né, meu brinquedo, é? É. Eu já disse que ela aceita, deixa eu... Pode dar o seu? Ei, mulher, e o remédio? Como é que tá sentado todo dia? Ela não tomou hoje, não. Já ouviu como ela sai. Ai, meu Deus do céu. Porque pra ser remédio é tudo, velho. É, tem mais tudo, é, tem mais tudo, é, tem mais tudo, é, tem mais tudo. Ela sai nem do avião. Ó, quem vai enviar... Fala, meu Deus do céu, na boca dela. Vai! Tem uma coisa que eu não tenho medo, é vou ter, meu amor. Não tenho medo, não. Não tenho, não, e aí, bichão, né, tu, bichãozão? Né, tu, bichãozão? Sai daí, irmão da Karol Kuká. Tu parece a Karol Kuká, ridículo. Sai daí, Karol Kuká. Tô chegando e eu saindo, né? É, e deixando os intrusos aqui. Mulher, deixa os meninos aí, mulher. O que é isso aí, hein, que tá ganhando? Tô ganhando. O que é, mulher, isso aí? Não precisa, gente. Ah! Não vamos na máquina, vem, não. Vê, disse que vem amanhã. Não, não vamos na máquina amanhã. Tchau, mãe. Eita. Eita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.